beija que eu to louca beija que eu to louca beija minha boca beija que eu to louca Beija minha boca, beija, beija que eu tô louca É mordidinha no pescoço, é vários beijos na boca Eu desci mais um pouquinho, ela quis tirar a roupa Eu pedi mais um beijinho, ela gritou Ai, ai, que delícia, que delícia Ela tá louca, tô, ela tá louca, tô Ela tá louca pra beijar alguém na boca, vai Ela tá louca, tô, ela tá louca, tô Ela tá louca pra beijar alguém na boca, vai Então, máquina sem cérebro que age com o animal Se a gatinha quer fazer, é claro que eu acho legal Vai, máquina sem cérebro que age com o animal Se a gatinha quer fazer, é claro que eu acho legal Só quer beijinho Só quer beijinho Beija minha boca, beija, beija que eu tô louca Beija minha boca, beija, beija que eu tô louca É mordidinha no pescoço, é vários beijos na boca Eu desci mais um pouquinho, ela quis tirar a roupa Eu pedi mais um beijinho, ela gritou Ai, ai, que delícia, que delícia, que delícia Máquina sem cérebro que age com o animal Se a gatinha quer fazer, é claro que eu acho legal Vai, máquina sem cérebro que age com o animal Se a gatinha quer fazer, é claro que eu acho legal Só quer beijinho 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 Tuzo 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 Tuzo